A CIDADE NO BRASIL Música Começou, Manuel Nasca a solidão de amor para o meu coração Aaaaaaaah Quando tu vai tomar pelo praelha, é quanto? É... Vinte reais É porque tem que cortar a barba, a cadeira Sobrecélia, velho Vai, vai! Canta, canta Não dá pra cantar isso Por que não dá pra cantar? É solado no violão É solado no violão? É solado, é... E não vive junto da mulher amada É um bom motivo pra gente chorar Apagar-se a luz Chegando a hora de ir para a cama E saber que era sonhar com quem ama Esperando que era venha se deitar Qual o nome da personalidade? HFP HFP? HFP Não dá bom Ó Deu uma parada no caviado É a taturana Ó o homem, velho O seu marcial é não vai aparar a sobrancelha? Calma aí, um momento aqui Ó o método aí, a reflexão Mano, velho Olha, mano, o cara domina, hein? Você toca assim também, mano? E eu? Se funcionou, é tudo pra vender? Que graça, moleque Que graça, moleque Que graça, o show Com boquinha Com barba Com barba Fica esta noite Fica esta noite Como lembrança A estrada da via A estrada da via Com barba Que graça, moleque Com barba Fica esta noite Que graça, moleque 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 Entre cu, ao Ah! Ah, Templo Metabolista Ah! Uhro Metabolista, minha cultura Tá acabando pinga ali ó, dá uma pinga pra mim Dá mais pinga Cerveja pra matar mole, senhor Aê, caralho Vamos ficar aqui, não vamos lá ir embora